Canal Cristão, o canal das novidades gospel 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 Qual é a coisa que eu irei de levar? Não irei de levar nada Somente levarei a minha alma Quando o Senhor Jesus me chama Qual é a coisa que eu irei de levar? Não irei de levar nada Somente levarei a minha alma Canal Cristão, o canal das novidades gospel Aleluia, a minha alma levarei Aleluia A minha alma levarei Aleluia, a minha alma levarei Aleluia Mas qual é o caminho? O caminho é esse Que me leva onde? Para Jesus Cristo Qual é o caminho? O caminho é esse Que me leva onde? Para Jesus Cristo Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Me leva Me levar no seu eixo Me levar no seu eixo Pra morar contigo Me levar no seu eixo Me levar no seu eixo Mas qual é o caminho? O caminho é esse Que me leva onde? Para Jesus Cristo Qual é o caminho? O caminho é esse Que me leva onde? Para Jesus Cristo Oh Senhor, me levar Me levar só eu Me levar no seu eixo Me levar só eu Pra morar contigo Me levar no seu eixo Junto com os anjos Me levar no seu eixo Me leva, me leva sou eu, me leva no seu erro, me leva, me leva no seu erro, me leva. Quando o Senhor Jesus me chama, qual é a coisa que eu irei te levar? Não irei te levar nada, somente levarei a minha alma. Quando o Senhor Jesus me chama, qual é a coisa que eu irei te levar? Não irei te levar nada, somente levarei a minha alma. A minha alma levarei, aleluia! A minha alma levarei, aleluia! Aleluia! Boquem, boquem, bom ganan zambi, aleluia! Boquem, boquem, bom ganan zambi, aleluia! Mas qual é o caminho, o caminho é esse, que me leva aonde? Para Jesus Cristo. Qual é o caminho, o caminho é esse, que me leva aonde? Para Jesus Cristo. Oh Senhor, oh Senhor, me levar, me levar no seu e, me levar. Oh Jesus Cristo que me deu a vida, oh Jesus Cristo que me deu a vida, oh Jesus Cristo que me deu a vida. Oh Senhor, oh Senhor, o caminho é esse, que me leva aonde? Amém. Oh, ai uê, ai uai uê. Oh, ai uê, ai uai uê. Foi Jesus Cristo que me deu a vida. Foi Jesus Cristo que me deu a vida. Oh, ai uê, ai uai uê. Oh, ai uê, ai uai uê. O eterno Deus, Ele está comigo O eterno Deus, Ele está comigo Oh sim, Ele está comigo agora O eterno Deus, Ele está comigo Oh sim, Ele está comigo Oh sim, Ele está comigo agora Se minha família, meus amigos me rejeitam Se minha família, meus amigos me rejeitam Deus está aqui para me acolher Deus está aqui para me acolher agora Se minha família, meus amigos me rejeitam Se minha família, meus amigos me rejeitam Deus está aqui para me acolher Deus está aqui para me acolher agora O eterno Deus, Ele está comigo O eterno Deus, Ele está comigo Oh sim, Ele está comigo Oh sim, Ele está comigo agora Se minha família, meus amigos me rejeitam Se minha família, meus amigos me rejeitam Deus está aqui para me acolher Deus está aqui para me acolher Deus está aqui para me acolher Deus, Ele estázeni Eu suporto tanta coisa na vida Vou vencer Satanás não me domina Vou vencer O pecado não me domina Vou vencer Satanás não me domina Vou vencer O pecado não me domina Vou vencer Ninguém me tirará a alegria De viver Eu suporto tanta coisa na vida Vou vencer Ninguém me tirará a alegria De viver Eu suporto tanta coisa na vida Vou vencer Satanás não me domina Vou vencer O pecado não me domina Vou vencer Satanás não me domina Vou vencer O pecado não me domina Vou vencer Vou vencer Coragem, coragem Coragem, meu irmão Coragem, coragem Coragem, meu irmão Aonde estou a sair? É longe Pa' onde estou a ire? É longe Aonde estou a sair, é longe Pra onde estou a ir, é longe Me leva, me leva, me leva o Senhor Me leva, me leva, me leva o Senhor Aonde estou a sair, é longe Pra onde estou a ir, é longe Pra onde estou a sair, é longe Pra onde estou a ir, é longe Me salva, me salva Me salva, oh Senhor Me salva, me salva Me salva, oh Senhor Pra onde estou a sair, é longe Pra onde estou a ir, é longe Aonde estou a sair, é longe Pra onde estou a ir, é longe Me cura, me cura, me cura, oh Senhor Me cura, me cura, me cura, oh Senhor Yesu, ni wangu, ni wosma, wami lele Wami lele, wami lele, wami lele Wami lele, wami lele Como inga na inga piscina, yo papa Como inga na inga piscina, yo papa Alfa, 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 al Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Irmão, não olhes pra trás Irmão, não olhes pra trás Sou olhos para a frente 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 Irmão, não olhes pra trás 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 Sou olhos para a frente 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 É tudo que é tudo, irmão Irmão, não olhes pra trás Irmão, não olhes pra trás Sou olhos para a frente Sou olhos para 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 frente Toquente para frente Para frente a vencer Toquente para trás Para trás a vencer Tô quente de lado a vencer E dou meia volta sempre a vencer Ae, boquini oio, boquini oio uma vez 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 Tô quente de pra frente a vencer Tô quente de pra trás a vencer Tô quente de lado a vencer E dou meia volta sempre a vencer Ae, boquini oio, boquini oio uma vez 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 Tô quente de pra frente a vencer Tô quente de pra trás a vencer Tô quente de lado a vencer E dou meia volta sempre a vencer Ae, boquini oio, boquini oio uma vez Boquini oio, boquini oio uma vez Boquini oio, boquini oio uma vez Tô quente de pra frente a vencer Tô quente de pra trás a vencer Tô quente de lado a vencer Tomei a volta sempre a vencer Lê, boquini oio, boquini oio, boquini oio Cuticó Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 A chamada só é feita, uma vez não se repetir, porque o seu nome não está. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O meu nome eu ouvirei Jesus chamar Lá na glória do Senhor a chamada vai haver O meu nome eu ouvirei Jesus chamar 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 Lá na glória do Senhor a chamada vai haver O meu nome eu ouvirei Jesus chamar Lá na glória do Senhor A chamada vai haver O meu nome eu ouvirei Jesus chamar Meus amigos me deixaram Assim seja Estou por causa da palavra Assim seja Meus amigos me deixaram Assim seja Estou por causa da palavra Assim seja Assim seja, Jesus Assim seja Assim seja, Jesus Assim seja Assim seja, Jesus Assim seja Meus parentes me deixarão Assim seja Estou por causa da palavra Assim seja Meus parentes me deixarão Assim seja Estou por causa da palavra Assim seja Canal Cristão O canal das novidades gospel Assim seja Assim seja Assim seja Assim seja Jesus Assim seja Assim seja Jesus Assim seja Minha família me deixou Assim seja Estou por causa da palavra Assim seja Assim seja Assim seja Assim seja, Jesus Amém